Quem jogou a demo do PES 2022 disse que é bem diferente da beta, The New Football Game, mas também disse que é bem diferente do que a Konami vem mostrando nos trailers. Então, afinal, de fato, o que vai ser o eFootball 2022? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje? O meu nome é Alisson, você está no BGFoot, se não for inscrito, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, é de graça, rápido e você vai ter muita informação sobre PES 2022 e FIFA 22. Vamos lá então, pessoal. Antes de começar o vídeo, salve aí para os nossos novos membros do canal. O Wes, ele renovou sua assinatura e o André se tornou um novo membro do nosso canal. O Wes, ele está pedindo um vídeo onde eu compare o marketing da EA versus o marketing da Konami. Eu vou fazer isso neste vídeo mesmo. Os argentinos que testaram o eFootball, a demo, falaram o seguinte, graficamente o jogo está muito bom. Jogado numa televisão de 4K, numa TV potente, dá para você ter os melhores gráficos. Se você tem um monitor muito bom, também a qualidade vai ser excelente. Eles jogaram no PlayStation 5, então todo mundo elogiou a parte gráfica. Falando agora de gameplay, que é o que mais interessa, pessoal. Eles falaram que o jogo é sim a beta de New Football Game, aquela beta polêmica. Eles falaram que aquilo é o protótipo do jogo, mas está recheado de novas animações, novos dribles, novas funções. O jogo é com aquele propósito, é com aquela base, mas tem muita coisa incrementada. E todo mundo, todos os argentinos que testaram, foram unânimes. O jogo está divertido, o jogo está bom, o jogo está bom graficamente, é um jogaço. Todo mundo falou isso. Então, sinceramente, o meu hype para o eFootball ficou um pouquinho alto depois disso. No entanto, eu entendo que pode ter rolado um certo corporativismo, tipo, a Konami só botou para jogar pessoas que ela confia, que vão falar super bem do jogo. Pode ter acontecido? Olha, eu cogito essa possibilidade. Mesmo assim, pessoal, quem testou o FIFA, por exemplo, o Casimiro, o Rodrigo, o estagiário, pessoas que trabalham para a EA, todo mundo viu pontos negativos. Todo mundo. Só o Moore, se não me engano, não viu nada de negativo, mas todo mundo que trabalha para a EA levantou algum ponto. No PES, eu acredito que iria acontecer a mesma coisa. O pessoal iria ver alguma coisa bem desagradável se houvesse. E, respeitosamente, eu acho que eles fariam uma crítica. Sempre rola aquela crítica velada de quem testa o jogo. Pessoal, o jogo é muito bom, porém, mas, no entanto, sempre tem uma conjunção adversativa. Calma aí, pessoal, o jogo não é tudo isso, mas temos que lembrar tal coisa. Porém, o jogo pode desagradar. E, quanto aos argentinos que testaram, só elogios. Sinceramente, eu acho que o meu hype, ele não é tão cego, porque eu testei a beta. Sabe, eu já testei alguma coisa. Não é que nem no FIFA, que eu não testei nada. No PES, eu testei uma beta, e eu gostei. Mesmo com os diversos problemas, eu entendi. É um jogo muito cru, que precisa ser lapidado. Eu sempre faço aquela analogia. Imagina que tem uma joia da base no seu clube. Um menino de 16 anos, que tá jogando muito, só que aí você coloca esse menino pra jogar com os caras de 21, 25, óbvio, ele não vai render. Mas, se você coloca essa joia da base, né, um garoto que tá se destacando muito, uma menina que tá jogando muito, você coloca pra jogar com garotas de 25, 27 anos, óbvio que aquela menina não vai render. Ela precisa ser lapidada. Futuro? Tem. Então, eu acho que a beta do New Football Game, ela tem futuro, sabe? Trouxe coisas muito legais que eu estava pedindo há muito tempo. E eu sei que a minha demanda é uma demanda de muita gente. Por exemplo, proteção de bola. Eu sempre pedi isso no PES. Tantos e tantos anos pedindo isso. Tantos e tantos anos pedindo para os jogadores serem mais soltos. Tantos e tantos anos pedindo pra driblar mais no eFootball. Tudo isso foi atendido. Claro que num primeiro momento, a economia assustou todo mundo com esses gráficos de Playstation 3, né? Assustou todo mundo. A Konami, sem avisar, lançou The New Football Game, trouxe uma confusão. Realmente, eu acho que tem menos animações do que o PES 2021. É um jogo meio... É um jogo mais feio, na minha opinião, mas mais divertido. Certo? É um jogo mais feio, mas mais divertido. E pra mim tá ótimo. Se eu estiver me divertindo com o jogo, seja com gráfico pixelado, seja com gráfico mediano, sabe? Mas se eu tiver divertimento, pra mim tá ótimo. E PES, a beta, The New Football Game, me satisfez no quesito diversão, que pra mim, hierarquicamente, é o quesito que eu mais busco num jogo. Diversão. Infelizmente, uma coisa que a gente sabe que não vai mudar é o péssimo marketing da Konami. Recentemente, o Cristiano Ronaldo foi anunciado no Manchester United. Depois de 12 anos voltando para o clube que o revelou para o mundo, né? Podemos dizer assim, né? Ele teve o seu primeiro clube mesmo profissional no esporte e depois foi para o Manchester United, virou um grande jogador. Então a Konami, ela acaba vacilando nessas questões. Por exemplo, a EA Sports, com o Kamavinga, a EA Sports fez um teaser. Um teaser pro Kamavinga, tá ligado? Que chegou no Real Madrid. Já pro Cristiano Ronaldo, uns foguinhos. Um retweet e uns foguinhos. Mano, é bizarro demais. Enquanto a EA Sports trabalha o seu marketing, o seu hypermarketing technology, a Konami simplesmente não tem nada de marketing, não tem nada de publicidade. Isso é muito ruim, pessoal, porque isso afeta as vendas do jogo e afeta a qualidade do produto. Se você se importa com a qualidade de PES e de FIFA, você deveria se importar um pouco, na minha opinião, com o marketing do jogo. Por quê? Se um jogo vende pouco, não tem tanto dinheiro para investir. Investir em novas pessoas, contratar designer, contratar pessoas para fazer novos modos. Olha o FIFA, todo ano ganhando muito mais dinheiro, todo ano abrindo novas vagas. Novas vagas para editores, para artistas, para roteiristas. Então o FIFA, ele cresce a cada ano porque ele vende mais a cada ano. Então cada ano a gente tem mais novidade. Porque no eFootball, cada ano as novidades vão sumindo, sabe? Agora mesmo, só temos dois modos confirmados. O novo The Academy, acho que é, a Master League e o modo do Ultimate Team do PES, né? O MyClub, que eu esqueci o nome. É isso que a gente tem. E o modo jogador, cadê? Não vai ter novos modos? Não, não tem porque não tem pessoal, não tem investimento, não tem dinheiro para injetar, para trazer muita gente, sabe? Então se o jogo não consegue investimento, não consegue dinheiro, se o marketing não funciona, o jogo empobrece, o jogo fica mais pobre, tá? Então isso do marketing, ele influencia diretamente na questão de vendas. Uma coisa também que a Konami faz de bizarro é, por exemplo, agora dia 30 de setembro, lançamento do jogo. Ao invés da Konami botar uma arte bacana, ao invés da Konami fazer alguma coisa bacana para o lançamento, ela só pegou esse tipo de meme, sei lá o que que é isso, e postou. Simplesmente isso, sabe? Em vez de pegar uma foto nova com os desenvolvedores, pedir para os desenvolvedores uma foto do mestre, do Cristiano Ronaldo, e botar com a legenda dia 30 de setembro, isso daria muito mais visibilidade, ela simplesmente bota um memezinho ali, um negócio meio porco, relaxado, muito mal feito. Então, infelizmente, o marketing da Konami é tão ruim, que a EA Sports ganha de braçado. Infelizmente, no quesito divulgação do jogo, no quesito mais marketing, mais visibilidade para o PES, o PES vem pecando bastante. E você, tá hypado para o eFootball? Eu confesso que tô com uma pontinha de esperança do jogo vir bem divertido. Se inscreva se não for inscrito, like para mais conteúdo de eFootball e FIFA 22. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho